O plenário René Barbour, da Assembleia Legislativa, esteve lotado na noite da última segunda-feira, 20 de março, em sua maioria por mulheres, que foram homenageadas com moção de congratulação pelo Dia Internacional da Mulher, comemorada em 8 de março. Quase 400 mulheres foram homenageadas pelos deputados Eduardo Botelho, presidente do Legislativo, e Allan Kardec. Entre as homenageadas, a procuradora Glaucia do Amaral, corrigidora-geral do Estado, que destacou a qualificação da mulher. Tanto para o mercado de trabalho, quanto para o exercício de funções de chefia e de grande responsabilidade. Mesmo na área jurídica, mulheres ainda encontram dificuldades. Nós temos a realidade de colegas, de mulheres que ocupam função de responsabilidade, mas fazem dupla jornada. A dupla jornada se refere a função de mãe e dona de casa, que muitas mulheres exercem após um dia todo de trabalho e dedicação, e que na maioria das vezes é realizada sem o apoio do companheiro. Mesmo assim, o que mais preocupa as autoridades é o aumento nos casos de violência contra a mulher. Nós não sabemos se esse aumento nas estatísticas, se deve a mulher hoje confiar na legislação, ou se realmente nós tivemos um aumento de violência. Eu reputo que a violência sempre existiu. As mulheres estão confiando muito mais na eficácia das leis e estão buscando amparo do poder público. Formada em administração, a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, reconhece que a falta de apoio é um problema que precisa ser superado nos lares, mas destaca que a participação da mulher na composição da renda familiar é muito importante. Nós sabemos que é uma realidade, que hoje a mulher precisa estar ajudando aí a sua família para que você consiga criar seus filhos e ter uma vida digna. Acho que as pessoas, as mulheres, o que a gente precisa? É uma vida digna, então somente isso. Idealizador da sessão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, chamou atenção para os avanços conquistados em defesa da mulher, mas destacou que é preciso ir além. Segundo Botelho, é preciso programas direcionados ao empreendedorismo da mulher e ao empoderamento feminino. Botelho também disse que as leis precisam ser mais duras para coibir casos de abusos e de violência, ao destacar sua contribuição como legislador. Eu, especialmente, fiz várias leis aqui beneficiando a mulher. Fizemos um que é para dar curso para as mulheres, vítimas de violência, fizemos outros que é para dar guarida especial a essas mulheres, fizemos uma para montar uma delegacia, indicações para montar delegacias especiais. A honraria hoje é uma homenagem do Poder Legislativo, um reconhecimento a essas mulheres, especialmente essas que estão sendo homenageadas e que vêm se destacando no ambiente onde elas vivem. Vem cá, morena, 登em a díbia, sai da janela, vem nessa lua provar, vem até a lua do ar, faz da batiduit, como está aqui, é mesmo.